Feliz ano novo, vem começar de novo, só com bons pensamentos, vem viver esse momento de felicidade Vamos lá! Neru aqui galera, feliz 2016! Uhul! Ano novo! Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado aqui né, mas é porque teve visita em casa, então eu tive que dar atenção pras visitas né? Já sabe né, quando tem visita não tem jeito né? Muita paz, muito amor, muito dinheiro, tudo de bom pra vocês, pra você, pra sua irmã, pra sua irmã, pra sua mãe, pra sua cachorro, pro seu gato, pra toda sua família beleza? Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado porque final de ano teve... ah vocês sabem né, época de festa Eu chamei a galera pra vir aqui no final de ano pra passar a virada comigo, foi super legal Valeu aí, moçada por ter vindo, foi super da hora E também atrasou porque agora no começo do ano, pra variar, eu fiquei doente Tava com a dor do satanás aqui no rim De vez em quando dá essa merda em mim, então é embaçado né, a gente tem que se cuidar né Mas beleza, vamos lá, eu tava conversando com a galera e eu já sabia o tema desse vídeo E a gente falou muito dos tempos de escola e é por isso que eu estou aqui com esse tijolequinho Porque, mano como era da hora na escola Tipo, se você fosse classificar as pessoas da sua classe Nossa, ficou meio redundante isso, classificar classe Se você fosse classificar as pessoas lá na sua sala de aula Cada um ia ser de um jeito, ia ser mais ou menos assim, eu tenho certeza Presta uma folha aí tio Quê? Presta uma folha aí tio É, uma folha Ah, claro Olha aí velho Presta uma caneta aí tio Só tem vermelha, serve? Pode ser Valeu Ô professor, pode dormir na sala? Ô professor, pode comer na sala? E quando o professor tentava ser engraçado, mano? Não prestava Boa tarde galera Seguinte, fecha o caderno, fecha o livro aí Pra uma surpresa Ah, não, droga Ah, pegadinha do malandro, só se vovô Galera, eu tenho que dar um recado pra vocês aí Hoje não vai ter aula porque a diretora morreu Ah, caralho, uhuuu Ah, mentira Primeiro de abril Esse aqui foi o gordo, tenho certeza Material escolar da gente tava sempre mudando, não é mesmo? E adesivo de caderno, lembra? Tipo, quando a gente ia escolher caderno pro ano letivo A gente sempre escolhia uma capa da hora, tal, que vinha com os adesivos atrás, né? E a galera sempre pedia os adesivos e você ficava com maior dó de dar Tenho certeza, velho, que você não dava os adesivos que vinha na cartelinha lá do seu caderno, né? Aquelas merda você guardava o ano inteiro Chegava no final do ano, aquela bosta tava lá ainda E você acabava jogando fora o caderno Ou você ainda tem o caderno na sua casa com os adesivos aí, né? Incrível Corretivo, então Fazia você se sentir um artista, né? Porque quanta coisa legal você não fazia com aquele corretivo Pincelzinho aqui, você pega o dente do cara, ó Ó, vai ficando branco na hora Ó E as brincadeiras que tinha na escola, lembra? Mano, como tinha brincadeira na escola Troca! Fruta com O Acho que o Jacobi E quando você tinha que apresentar trabalho, lembra? Mano, sempre fazia aqueles grupinhos assim Professor Acabou, pode ir embora? Professor, é em dupla? É dupla de três? Professor Tem caneta? O descobrimento do Brasil O descobrimento do Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500 Nesta data As caravelas da esquadra portuguesa Comandada por Pedro Álvaro E quando você estava morrendo de fome Aí você ia lá na cantina Comprar aquela coxinha marota, né? Cabaca larica Pô, tem como dar um corte aí, mano? Mola aí, Cabé Tá aí E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, já sabe, né? Clica aí no curtir Compartilha a palavra com seus amiguinhos Se inscreva no canal É importante Esse aqui é o canal novo, né? Ah, o outro canal eu vou deixar como um... Um backup, né? O outro canal eu vou... Eu pretendo gravar vídeos secundários Tipo vlog Mas ele vai continuar ativo, beleza? Então se inscreve aí E aguarde os próximos vídeos Eu sou o Neru e... Tchau!